Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, muito frio por aí, aqui no Rio tá frio Olha só meus irmãos, o vídeo de hoje é uma pergunta pra vocês, sabe? Eu quero voltar com o processo da live de oração Pode ser a live ou pode ser vídeos Pra ajudar vocês a criar o hábito do contato com a sua espiritualidade Coisa que eu tenho falado já há muito tempo A criação do hábito, da necessidade do contato com a espiritualidade E tendo em vista que tudo que tá acontecendo no mundo E nós já estamos no dia 15, já é metade do mês de Paiobaluaia Praticamente, então eu acho que seria interessante Voltar com esse processo, por esses motivos Então eu quero saber a opinião de vocês entre os dias Entre os dias da semana, quinta, sexta ou sábado Qual seria o melhor horário? Qual seria o melhor dia, perdão? O horário vai ser as 21 horas Eu pretendo voltar com isso Pode ser a live, pode ser um vídeo Pra entrar nesse horário Num desses dias eu quero estar ali sempre presente com vocês Sinto falta de estar com vocês assim, mais presente Mas tem vezes que depois de um dia de atendimento Eu caio na cama e apago Então eu quero estar mais presente Quero falar mais Quero ajudar vocês a criarem esse hábito De ter o contato com a espiritualidade Porque eu acredito que com a situação atual do mundo Isso se faz necessário E também falar um pouco de Paiobaluaia Que nós estamos no mês dele Aqui no canal eu já tenho o vídeo das ervas de Obaluaia Tem ensinamentos sobre a oração de Obaluaia Que você pode aproveitar em vídeos mais antigos Eu vou colocar ele aqui no final do vídeo Nos cards Pra vocês darem uma olhada, tá bom? E eu quero a opinião de vocês Quinta, sexta ou sábado Às 21 horas Pra voltarmos com o processo de live de oração Bom Meus irmãos e irmãs Força Muita paz Muito axé E eu conto com os comentários de vocês aqui Pra me ajudar a decidir qual é o melhor dia Pra trazer esse conteúdo pra vocês Muita paz, muito axé E até o nosso próximo programa E até o nosso próximo programa